Cresce quase 80% o número de denúncias de violação de direitos humanos. O Disque 100 recebe ligações de violência contra gays, crianças, idosos e pessoas com deficiência. E mais, a partir do ano que vem, as notas fiscais devem informar o valor dos impostos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Começa o pagamento do Brasil Carinhoso às famílias com filhos de até 15 anos. Do Brasil Carinhoso, ele beneficiou, a partir de junho, famílias que tinham crianças entre 0 e 6 anos e agora, com a ampliação, chega a famílias que têm crianças de 7 a 15 anos. Até esta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visita a França para fortalecer parcerias consideradas estratégicas nas áreas econômica, de ciência, tecnologia e inovação. A NAC faz operação para garantir tranquilidade aos passageiros no final do ano. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir desta segunda-feira, famílias com crianças de 7 a 15 anos começam a receber a complementação de renda. Mais de 130 milhões de reais serão investidos na ampliação do programa Brasil Carinhoso. A meta é beneficiar quase 3 milhões de crianças e jovens. Odeilde está desempregada e tem 4 filhos com idades entre 7 e 16 anos, que moram com ela neste barraco. O sustento dos filhos é garantido pelo benefício de 300 reais do Bolsa Família e do programa Brasil Carinhoso. Odeilde pensou que iria perder o dinheiro do Brasil Carinhoso porque os gêmeos Ana Júlia e Tiago estão completando 7 anos neste mês. Mas como o governo ampliou a idade das crianças, que podem receber o benefício para até 15 anos, a dona de casa se sentiu aliviada. Ajudou muito que recebe informe, tênis, meia, caderno, lápis, caneta, muita coisa, né? Aí ajuda muita coisa mesmo. Agora estou tranquila, né? O Brasil Carinhoso é pago no cartão do Bolsa Família e a família. A gente já sabe as famílias que têm crianças entre 7 e 15 anos. Só lembrando, o Brasil Carinhoso beneficiou a partir de junho famílias que tinham crianças entre 0 e 6 anos e agora com a ampliação chega a famílias que têm crianças de 7 a 15 anos. A expansão da idade do Brasil Carinhoso vai beneficiar mais de 8 milhões de crianças de até 15 anos e a complementação do benefício alcançará um total de 16 milhões e 400 mil brasileiros. Esse eu acho que foi o grande benefício que o Brasil Carinhoso trouxe, que é tirar essas famílias da pobreza. Agora temos que continuar trabalhando, levar a qualificação profissional para as famílias que querem melhorar seu emprego, que querem ter oportunidade nesse Brasil que cresce cheio de emprego, assistência técnica, apaporação no campo, escola em tempo integral, que é uma meta da presidenta Dilma, e continuar avançando na área de educação para garantir um futuro para as nossas crianças. Já está na internet, no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, o resumo das coleções oferecidas pelo Programa Nacional do Livro Didático do Campo para o ano que vem. Esta é a primeira vez que o FNDE vai distribuir material didático específico para estudantes de escolas do campo. O programa atende escolas públicas rurais com até 100 alunos, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, e também aquelas com mais de 100 estudantes que não tenham feito a escolha no Programa Nacional do Livro Didático, realizado no meio do ano. Os livros pertencerão aos estudantes e aos professores, sem necessidade de devolução ao final do ano letivo. A distribuição integral das obras será feita a cada três anos. Cerca de 2 milhões e meio de alunos devem ser atendidos. Todos os detalhes estão no site do FNDE. E as manifestações da literatura negra no Brasil estão em debate na primeira jornada de literatura afro-brasileira contemporânea. E quem traz ao vivo os detalhes sobre esse encontro é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Neste evento de hoje foram debatidas tantas obras, tanto as obras de autoria negra, como obras que cuidam da temática negra. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou ao lado do pesquisador Frederico Barbosa, pesquisador do IPEA. Frederico, um dos problemas, você estava me contando anteriormente, é a questão da visibilidade. Existem muitas obras, mas elas não chegam ao leitor. É isso? Isso. Bom, primeiro só enfatizar que o evento foi organizado pelo Departamento de Teoria de Literatura da UNB e pelo Grupo de Estudos de Literatura Contemporânea. O IPEA apenas apoiou. Essa questão da visibilidade é uma das questões mais importantes. A gente sabe que existe uma literatura negra ampla no Brasil, no mundo. É uma literatura vasta, mas a gente não tem conhecimento dela. Então, esse tipo de evento, em primeiro lugar, ele é bom do ponto de vista acadêmico para discutir as questões de estereótipo, mas também é interessante do ponto de vista da visibilização da literatura de autoria negra. Motivar mais os leitores a procurarem esse tipo de literatura, é isso? Esse é um dos pontos, porque a recepção da literatura negra é uma das questões importantes. Então, visibilizar ajuda a tomar contato, ajuda a conhecer o que os negros estão fazendo, mas também ajuda a discutir os estereótipos que estão na literatura, que não é de autoria de autores negros. E ainda existe muito a questão do estereótipo, quando o assunto ou quando um personagem é negro? Olha, existe o estereótipo, é forte na literatura, isso tem que ser discutido, tem que ser visibilizado. Às vezes a gente nem percebe, por isso esse tipo de evento é importante, porque a gente naturaliza os estereótipos como se eles fossem do cotidiano, como se fossem óbvios. Então, isso tem que ser discutido, tem que ser aprofundado. Mas eu acho que também o mais importante é que a gente consiga fazer a desconstrução desse tipo de imagem. Ainda é... você falou sobre estereótipo, mas é uma questão, por exemplo, do negro ser tratado como escravo, ou como uma pessoa pobre, é isso que é o estereótipo? Olha, tem vários, essa é uma das vertentes, né? A pobreza, a escravidão, mas também tem questões relacionadas ao gênero, tem a questão da hipersexualização da mulher negra, tem a questão de associação do negro com o crime. São todos estereótipos que a gente tem que desconstruir, tem que mostrar que são estereótipos, que são imagens distorcidas, que a prática é muito mais rica, e que, de alguma forma, a gente tem que lidar conforme o imaginário, conforme as nossas possibilidades de ver a política, de ver o negro no cotidiano. Obrigada, Frederico, pela entrevista. E olha, Renata, quem quiser acompanhar esse evento ainda está disponível na internet, www.ipea.gov.br. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. E foi prorrogado até 4 de fevereiro o prazo de inscrição de instituições interessadas em implantar pontos de leitura de cultura negra no país. Estão previstos 27 pontos de leitura como forma de ampliar a presença dos criadores negros na cultura brasileira. Os investimentos previstos são de 3 milhões e 200 mil reais. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Cultura, no link da Fundação Biblioteca Nacional. Mais de 150 mil denúncias de violações de direitos humanos foram feitas este ano ao Disque 100, que recebe ligações sobre violência contra crianças, homossexuais e idosos. Um aumento de 77% em relação ao ano passado. Os números foram divulgados hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. A atendente usa um nome fictício. Disque Direitos Humanos. Tayhane, bom dia. Posso ajudar? Os 270 funcionários que recebem as mais de 700 denúncias todos os dias não podem se identificar por questão de segurança. Assim como eles, quem faz a denúncia também tem um sigilo da identidade garantido. Só em 2012, foram mais de 155 mil denúncias, número 77% maior do que o registrado no ano passado. Os dados foram divulgados hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. As ligações são separadas por seis módulos temáticos. LGBT, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, pessoa com deficiência, criança e adolescente, população em situação de rua e idosos. As denúncias contra agressões aos idosos foram as que mais registraram crescimento. Foram mais de 21 mil só este ano. Os principais motivos são negligência e violência psicológica. Nos preocupa porque o idoso, ele não traz ele próprio a denúncia. Em geral, o perfil do idoso é não denunciar aquele que lhe machuca, que lhe tortura, que lhe rouba, que lhe explora. Porque essa pessoa, todas as nossas indicações são claras nesse sentido, é da própria família. E o idoso procura preservar a família. Por isso, em torno da proteção ao idoso e à idosa no Brasil, nós pedimos o apoio da rede de saúde. A rede de saúde precisa estar cada vez mais atenta. O idoso chega num atendimento, não é exatamente aquilo que ele está mostrando, não é uma queda. Aquilo não é decorrência de uma queda. Aquilo é decorrência, muitas vezes, de pancadas, de maus-tratos, de violências existentes na vida familiar. Ainda, segundo a ministra, não se deve descartar o aumento da violência. Mas o fato é que, cada vez mais, o brasileiro está tendo menos tolerância com a violação dos direitos humanos. Ao mesmo tempo que comemoramos o avanço da consciência, simbolizado no maior número de denúncias, sem dúvida ficamos sempre em alerta. Porque é possível também que a violência esteja tendo um aumento, ainda que, do ponto de vista econômico no Brasil e social, muitas conquistas estejamos obtendo no país como um todo. E as denúncias de agressão contra crianças e adolescentes não foram as que mais cresceram, mas continuam sendo as mais registradas. Este ano foram 120 mil. Para denunciar, basta ligar para o Disque 100. O atendimento funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos feriados. E é bom lembrar, quem liga para denunciar não precisa se identificar. Impostos sobre produtos industrializados, PIS, PASEP, e Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Em breve, as notas fiscais vão informar o valor destes e outros impostos embutidos no preço de produtos e serviços. Hoje foi publicada no Diário Oficial a lei que obriga a informação aos consumidores. A regra entra em vigor em junho de 2013 e os estabelecimentos que não cumprirem a exigência de informar o valor dos tributos vão ser multados ou suspensos. A presidenta Dilma Rousseff viajou neste domingo para a França. Ela passou a segunda-feira em Paris sem compromissos oficiais e começa amanhã a visita oficial de Estado. Um acordo entre os dois países, já confirmado pelo Ministério da Educação, é para a concessão de duas mil bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras. A presidenta Dilma Rousseff chegou na madrugada desta segunda-feira para a visita oficial de três dias à França. A viagem dá continuidade à parceria estratégica entre os dois países, firmada em 2006. Teremos a oportunidade de passar em revista em conjunto das situações bilaterais que se caracterizam por projetos estratégicos, na rede de pesquisa, submarinos, helicópteros, comércio, investimentos, energia, ciência e tecnologia. Nos últimos cinco anos, o intercâmbio comercial entre Brasil e França cresceu 40%, passando de quase 7 bilhões de dólares em 2007 para aproximadamente 10 bilhões de dólares no ano passado, quando alcançou 8 bilhões e 300 milhões de dólares nos primeiros dez meses de 2012. Entre 2001 e 2011, os investimentos franceses no Brasil cresceram cerca de 19 bilhões de dólares. Em 2011, a França foi o quinto maior investidor no país. A visita da presidenta Dilma Rousseff à França é a segunda, com honras máximas a um chefe de Estado, desde que François Hollande assumiu a presidência da França em maio deste ano. Na agenda desta terça-feira, Dilma Rousseff tem prevista a visita ao Hotel dos Inválidos, onde vai fazer revista às 11 horas da manhã às tropas, e também vai assistir a um desfile militar. Em seguida, vai visitar a Assembleia Nacional e também o gabinete da Prefeitura de Paris. Às 15 horas, Dilma Rousseff, ao lado de François Hollande, vai fazer a abertura do Fórum pelo Progresso Social, o crescimento como saída para a crise, que vai acontecer aqui na capital francesa. No fim da tarde, Dilma Rousseff vai ser recebida no Palácio do Eliseu, pelo presidente François Hollande. Durante a viagem, o Ministério da Educação vai ampliar a oferta de bolsas para brasileiros interessados em estudar no país, por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Vão ser distribuídas mais de 2 mil bolsas de pós-graduação. Nós vamos também estender o programa para professores de licenciatura de língua francesa no Brasil, que farão estágio aqui. Então, na área da Educação e Ciência e Tecnologia, nós temos já uma parceria muito antiga que vai ser reforçada e ampliada. Foi assinado hoje em Fortaleza o contrato para a construção de mais 5 mil apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento, chamado residencial Cidade Jardim, será contratado por meio do Fundo de Arrendamento Residencial, com investimentos de mais de 350 milhões de reais, beneficiando 22 mil pessoas. 278 unidades serão adaptadas para pessoas com deficiência. E a meta do programa Minha Casa Minha Vida é construir 3 milhões e meio de moradias até 2014. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff explicou quem pode ser atendido pelo programa. O Minha Casa Minha Vida atende as famílias que ganham até 5 mil reais por mês. E para cada faixa de renda, há uma regra. Para as famílias mais pobres, com renda até 1.600 reais, o governo paga mais de 90% do valor da casa. E a prestação não pode passar de 5% da renda da família, ou, no mínimo, 25 reais. Nós melhoramos ainda mais as condições de financiamento para as outras faixas de renda do Minha Casa Minha Vida, que são aquelas famílias que recebem entre 1.600 e 5 mil reais por mês. Nós ampliamos para 3.275 reais o limite de renda das famílias que podem receber subsídio, ou seja, a ajuda que o governo dá para a compra da casa. Também aumentamos o valor desse subsídio, que pode chegar a 25 mil reais. O setor da construção civil se mantém entre os maiores geradores de emprego nos últimos anos, segundo o IBGE. E depois das medidas de incentivo anunciadas na semana passada, o setor passou a ter mais expectativas de crescimento. Final de ano chegando, nada de férias e nem de descanso nas obras. Quem trabalha na construção civil não tem do que reclamar. Emprego não falta. Que o diga seu Antônio, que é carpinteiro. Pediu demissão de uma empresa para entrar em outra com salário melhor. Terminamos uma parte aí, eu ia procurar outro. Aí o rapaz estava ali, me chamou para cá e eu fiquei aqui, estou aqui até hoje. No Distrito Federal, esta obra de 96 apartamentos emprega 320 trabalhadores. O empreendimento teve início no ano passado e só vai ser concluído em 2014. Assim como este, outras dezenas de prédios ganham as alturas. Temos aqui várias empresas de Brasília e até de outros estados atuando aqui. E a nossa empresa está atuando aqui com seis empreendimentos. Três agora em fase de construção e mais três que vão iniciar no ano que vem, provavelmente. Atualmente, a construção civil emprega 7 milhões e 700 mil trabalhadores em todo o país, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A participação do setor no PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo o que é produzido no país, subiu de 4,3% em 2003 para 4,9% este ano. Ainda segundo o IBGE, a projeção de crescimento da construção civil para este ano é de 3%. O setor é o grande responsável pela geração de empregos com carteira assinada. Se a previsão já era boa, tem tudo para ficar melhor. O governo desonerou a folha de pagamento das empresas da construção de 20% para 2% sobre o faturamento. Com a mudança, elas passam a economizar quase 3,5 bilhões de reais. Também reduziu o regime especial de tributação. A alíquota de 6% passou para 4%. Além disso, ampliou o valor das habitações de interesse social de R$ 85 mil para R$ 100 mil, que incide tributação especial de 1%. Com as novas medidas, o governo quer que o setor da construção civil cresça ainda mais, o que vai ajudar também na construção de novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, a construção civil no Brasil vive um momento único. Num instante que você prioriza o investimento em detrimento da taxa de juros, você estimula o crescimento da construção civil, porque ela é responsável por aproximadamente 50% do investimento. E quando eu tenho PAC, que eu tenho Minha Casa Minha Vida, que eu tenho um processo industrial em crescimento, a construção civil acaba sendo estimulada. Gestores municipais participam de um encontro em Brasília para discutir mobilidade urbana. A ideia é divulgar experiências bem-sucedidas em outros países sobre transporte, trânsito e acessibilidade. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem as informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Este seminário é promovido pela Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. E quem conversa com a gente sobre este assunto é Isabel Lins, que é diretora de Regulação e Gestão da Secretaria. Diretora, qual é o objetivo deste seminário? Boa noite. Boa noite. O objetivo do seminário é justamente o intercâmbio do conhecimento técnico com relação aos planos e às políticas de mobilidade urbana. São experiências da União Europeia mostradas aqui. Exato. Experiências da União Europeia, experiências brasileiras também. E não só sobre a implantação de obras de mobilidade urbana, mas sim da condução dos processos, das políticas, como é que elas são discutidas e como é que elas são implantadas. De que forma essas experiências, enfim, essas discussões podem contribuir no caso do Brasil? Bom, como eu falei, é uma questão de troca de conhecimento técnico. É claro que a experiência ou a forma como foi executado ou discutido na Europa não será a mesma no Brasil. Mas é importante destacar que estamos no ano de 2012, com o início do vigor, do início da... Está valendo a nossa lei da mobilidade, que é a política nacional de mobilidade, sancionada este ano pela presidente. E ela estabelece a obrigatoriedade da elaboração de planos de mobilidade, ela define diretrizes e princípios a serem observados nesses planos, como a questão da sustentabilidade, a mobilidade sustentável, a prioridade ao transporte não motorizado. E o que se busca, uma das coisas que se busca nesse debate, nessa construção do conhecimento, é saber de que forma que poderemos chegar lá, de que forma sairemos do ponto que estamos, da mobilidade que se vê nas nossas cidades, para essa mobilidade que queremos, para essa sociedade, essa cidade inclusiva, a partir da mobilidade. E a ideia, então, é o que a gente pode chamar de a mobilidade que queremos, é uma cidade sem trânsito e acessível a todo mundo, é isso? Exato, é uma cidade sem trânsito e acessível a todos e consumido o seu espaço disponibilizado para todos com equidade, tanto para quem anda a pé, que é mobilidade também, quem anda nos modos não motorizados, inclusive incentivando os modos não motorizados, e quem anda de transporte público. Então, é essa a ideia, oportunizar a cidade a todos, com equidade, dentro de uma mobilidade sustentável. Bem, obrigado, então, pela entrevista à secretária nacional, ou melhor, à diretora de regulação e gestão da Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério da Cidade. Renata, de acordo com o último balanço do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, 54 ações que visam melhorar a mobilidade urbana estão em implantação no Brasil. Essas ações incluem construção e ampliação de metrôs, corredores exclusivos de ônibus, VLTs, os veículos leves sobre trilhos, e também linhas de trens urbanos. Renata. Carandino, obrigada pelas informações ao vivo. Fim de ano chegando e muita gente viajando. Só neste mês, mais de 17 milhões de pessoas devem passar pelos aeroportos brasileiros, 8% a mais que no mesmo período do ano passado. E para garantir que essa movimentação ocorra sem problemas, 12 aeroportos do país vão ter a fiscalização intensificada. A ação faz parte da Operação Fim de Ano, anunciada hoje pela Secretaria de Aviação Civil, e que vai até 14 de janeiro. Luana e Amanda já estão fazendo as malas para viajar e passar as festas de fim de ano com a família, em Natal, no Rio Grande do Norte. Vou encontrar minha família, muito gostoso lá, a gente toma bastante sol, vai para a praia, muito bom. Estou empolgada, quero descansar, porque esse ano foi um pouco corrido, e lá é um ambiente bem familiar, então dá para dar uma descansada boa. As irmãs, que sempre costumam viajar e já colecionam lembranças de todas as cidades que visitam, têm dicas para evitar problemas na hora do embarque. Toda vez a gente tenta se prevenir, fazendo check-in em casa, já na internet, para não ter que ficar enfrentando muita fila em aeroporto. E chegando mais cedo mesmo, eles falam para chegar com uma hora de antecedência, a gente chega uma hora e meia, para evitar qualquer tipo de imprevisto. Entre dezembro e janeiro, quase 26 milhões de passageiros devem passar pelos 63 aeroportos administrados pela Infraero em todo o país. O número é mais de 10% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. E a fiscalização da ANAC vai ser intensificada em 12 aeroportos do país, o dobro do ano passado. A operação fim de ano vai ter quase 300 servidores trabalhando para prestar informações aos passageiros. A ANAC estará fortalecida em número de pessoas, de fiscais, nos principais aeroportos. Já haverão 290 pessoas a mais nos aeroportos. E com isso nós vamos adequar o atendimento ao usuário e esclarecer e resolver possíveis conflitos que aconteçam. Então a ideia é que estejamos mais presentes para que possamos atender adequadamente a população. As empresas aéreas apresentaram planos de contingência e se comprometeram a reservar aeronaves extras durante todo o período, antecipar as manutenções e reforçar as equipes de atendimento aos passageiros e de check-in. Além disso, elas assumiram o compromisso de não praticar o chamado overbooking, quando a empresa vende um número maior de passagens do que a capacidade da aeronave. Em condições normais, pretendemos ter zero de overbooking. Zero. Queremos deixar ninguém no chão, não. Queremos que todo mundo voe. No ano passado, quando foi realizada a operação fim de ano, o número de cancelamentos de voos registrado foi de 3,5%, menor do que a estimativa inicial, que era de 5%. O mesmo aconteceu com os atrasos. A previsão era de 15% e fechou o período em 13%. É, e outra opção para ajudar os viajantes nessa época de fim de ano é o guia do passageiro. Uma parte do manual detalha o limite de peso da bagagem, a confirmação do check-in e o atendimento aos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, por exemplo. Outro trecho traz as normas a serem seguidas dentro do avião. O guia tem também os números de telefone e sites dos órgãos governamentais e das companhias aéreas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.